Eu tenho um consignado de 200 e poucos mil, tô devendo 270 mil no Banco do Brasil. Aí o banco ontem me ligou, né? Disse, rapaz, nós temos uma proposta maravilhosa pra você. Eu digo, eu quero mais dinheiro. Aí o quê? Aí o cara... Eu quero mais dinheiro, me dê. Aí ele, não, rapaz. A gente tem um seguro de vida pra você de 320 reais, que se você morrer, quinta a dívida. Tem uma pergunta aqui de Santiago Nascimento. Pega o consignado de 92 mil pra pagar com 96 parcelas, taxa de 1,39, pra aproveitar essa oportunidade do Reve, do Bitcoin, ou deposita o que sobrar do salário em Bitcoin. Rapaz, eu tenho um consignado. Eu não sei ele, tem que ver as prioridades dele. Eu tenho um consignado de 200 e poucos mil. Tô devendo 270 mil no Banco do Brasil. Aí o banco ontem me ligou, né? Disse, rapaz, nós temos uma proposta maravilhosa pra você. Eu digo, eu quero mais dinheiro. Aí eu quero... Eu quero mais dinheiro, me dê. Aí ele, não, rapaz. A gente tem um seguro de vida pra você de 320 reais, que se você morrer, quinta a dívida. É brincadeira, mano. Eu digo, rapaz, você é... Vem cá, velho. Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Você não tem vergonha? Você não tem vergonha de me mandar baixar as calças e lixar, não, velho? Você acha que eu sou o quê, velho? Como é que vocês fazem uma proposta dessa? Eu sou algum otário? Ele, não, mas é a proposta aqui. Eu digo, você tá me desrespeitando. Você acha que meu tempo não vale nada pra ouvir uma porra dessa? Se eu morrer, quem vai perder são vocês, rapaz. É você que devia estar... Você devia dizer, eu vou pagar 300, pague 30, né? Isso, e sua família vai receber mais X. Se você aceitar, fazer seguro de vida, não é isso ou não? Exatamente. Tem outras perguntas? Eu não vou fazer propaganda, que é uma empresa woke, mas com 300 contos por mês no Nubank, você consegue um seguro de vida de quanto? Que, inclusive, vai cair na conta da pessoa. Não cai? Sem conversa, inclusive, mesmo que sua herança dê negativo e tal, o seguro de vida já vai direto. Não vai pro espólio, pro inventário, não é isso? Não, é. Isso, vai direto. Digo, bicho, se eu pegar esses 300 contos que você tá me propondo e botar no Nubank, eu faço com a minha família receber milhões, bicho, ou não? 300 contos dá milhões. Inclusive, você pode botar 50 no Nubank, 50, vários, inclusive, não é isso ou não? Não é? Renato. Tem umas perguntas, peraí. Primeiro, dá prioridade pro Satoshi lá. Ele respondeu o superchat do cara. Respondeu, respondeu. Você acha que é vantagem o cara pegar um... Tem que ver, tem que ver. Dá prioridade. Qual o juro? Qual o juro? 1,39. Qual o juro? Eu tô pagando 1,39. Tô pagando 1,39. Tem que ver o juro. Tem que ver a consequência de um pagamento. Tem que ver, inclusive, se ele tem capacidade de pagar. Se ele consegue viver com a quantidade de dinheiro que ele vai pagar. Não, ele quer pegar o dinheiro do consignado pra botar... Isso, mas a margem vai prejudicar ele pagar as contas dentro de casa. Tem que ver. Isso não prejudica a madeira, não é isso? É. Ou não? Ele não pode comprometer a renda dele depois... Se não for comprometer a sua renda, porque a halve, né? É isso. Como é que chama? Halve. É isso. O passado não garante repetição de futuro. Mas todas as vezes que isso aconteceu, dobrou em... Dobrou... Acho que... Como é que chama? Menos uma vez dobrou em menos de um mês. Dobrou em dois. Se dobrar em três, tá ruim? Ele já paga o empréstimo e ainda tem... E se cair, meu irmão? Se cair e o que sobrou de salário e você conseguir segurar, segure. Você pode prejudicar o saco? Eu não peguei. Quanto é que ele tá querendo pegar? 92 mil. Pois é, eu tô devendo 270 no banco. 210 mil de 220 de consignado. E você pegou pra colocar em Bitcoin? Peguei pra não ter que vender Bitcoin. Minha mãe, doente, gastou bastante. Eu peguei 220 mil de consignado. Gastei bastante, questão de minha doença. Eu ia vender Bitcoin em 80 mil reais, velho. Até 80 conto ano passado, não foi? Hein? Eu ia vender de 80 conto, 90 conto, mil hoje, 100 conto. Eu maluco, porra. Fui me endividar. Você tem algum problema em falar quanto você tem em Bitcoin? Não, eu declarei naquela época 200. Naquela época eu declarei 200. Você deixa abaixo. Naquela época. Tem as perguntas da galera que tá mandando... Se eu virar vereador, se eu for candidato a vereador, vocês vão ver a minha declaração recente. A gente vai descobrir. Não é não? Já já registrou a sua candidatura aí. Não, a declaração, não é isso não. É declaração, a declaração. Vale a pena declarar, velho? Vale a pena declarar? Inclusive dinheiro físico, vale a pena você ficar declarando, declarando? Era uma pergunta que eu ia fazer. E aí? Quando você declara pro governo, você tem que registrar. Tem que pagar? Não, pô. Se eu... Por exemplo, tem muita gente que fica comprando dólar e não declara, não é isso? Compra dólar legalmente e não declara. Sim. Todos os dólares que eu comprei na minha vida, eu declarei. Se um dia a polícia brocar na minha casa, você tem 100 mil dólares aqui, você não tá na declaração, não é isso? É declarado. Todo o ouro que eu comprei na minha vida, eu declarei. Tem gente que não declara. Aí o cara broca a sua casa, vai dizer aqui tem 200... Como o nome do cara é por causa de uma pepita de ouro, bicho? O cara respondeu como o nome do cara milionário, multibilionário. Pô, o dono do partido Bolsonaro tinha uma pepita de ouro de 300 reais na casa do cara, abrindo um processo de lavra ilegal, não é isso ou não? O quê? Hein? Não teve... Existe isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Hein? Teve isso ou não teve? O cara respondeu um processo, a arma era do filho dele, não é isso? Com o cac, tudo direitinho, e o cara... E eu tive uma pepita de ouro, o cara respondeu um processo, era 3 mil reais a pepita, um negócio assim, de lavra ilegal, de... Vem cá, você comprou a joia, não é pra declarar a joia, a arma, a munição, toda a munição que você já comprou na sua vida, você declara? Eu declaro tudo, velho. Todas as munições que eu já comprei na vida, tudo é uma declaração. Se brocar e tiver aquela munição, não, aqui tá, ó, aqui, ó... O quê? É a declaração. Isso. Vale a pena você declarar o máximo que você puder ali, não é isso ou não? Eu não sei se vale a pena. Se respaldar, né? Hein? Se respaldar. Eu vou acreditar na pergunta. E em relação ao Bitcoin, pronto, você declarou, tem que pagar alguma coisa em cima disso aí? No Brasil tem imposto sobre patrimônio ou só sobre renda? É renda, né? Renda, se você não me der... Bora, Bahia, minha porra. Hein? Ou não? É o Bitcoin. É. Inclusive, você chega hoje e chega lá, vamos dizer que você compra um Bitcoin pra alguém. Eu não recomendo fazer isso, né? Mas vamos dizer que tem alguém que tá com o dinheiro em cash, uma magnata daquele ali, e diz, rapaz, eu quero comprar um Bitcoin, eu não quero comprar meu CPF. Não tome aqui, come pra mim. Aí você compra no seu CPF. Você tem comprovação de negócio? Valer a pena pra você, teoricamente, declarar esse Bitcoin? Ah, mas depois você pode usar essa faixa de isenção. É patrimônio que pode entrar no seu... Eu não recomendo fazer isso. Seria ilícito, né? Mas valer a pena, valeria, não é isso ou não? Teria alguma vantagem, né? Ou não? É. Se você tivesse comprovante de origem, valeria a pena você declarar Bitcoin no seu nome? Se tivesse comprovante de origem? É. Você tem como documentação, como comprovante que você pagou? Não valeria a pena, porque você vai ter que... Não, se você comprovou que você comprou aquele negócio, se tivesse origem, a pessoa ficar querendo gastar 2, 3% com o P2P, diz, ah, mas não quero que o governo saiba que eu tenho. Rapaz, se você compra sem origem, é melhor ter arma lícita ou ilícita. Depende da situação. Tem situações. Você vai fazer um código azul, você vai entrar em... Eu, quando essas viagens todas, eu faço armado. Eu vou poder entrar no avião com arma ilegal? Não vai. Eu vou querer arma ilegal na minha casa, no dia que tiver uma batida? Eu não vou querer na minha casa, não é isso ou não? Hein? Eu vou querer na minha casa arma ilegal? Não. Não é isso ou não? Eu vou querer para embarcar no avião? Eu nem sei o que é isso. É isso. Agora, é isso. Tem situações que é mais vantagem uma coisa ou outra, não é isso? Eu não estou defendendo crime nem que ninguém tem arma ilegal. Agora, tem situações que é mais vantagem. Isso é indiscutível. Tem um Bitcoin ilegalizado. Se você pegou um dinheiro listo, veio do Pix, você compra numa corretora, faz a declaração, qual é a desvantagem disso? Exatamente. Você, num dia que quiser comprar um passaporte, você quiser comprar uma cidadania, quiser comprar um título, qualquer coisa, a Suíça vende residência em Bitcoin. Tem vários países aí que você compra a cidadania e compra o passaporte. Eles vão aceitar um Bitcoin sem origem? Qual é a necessidade que eu tenho? Eles vão aceitar um Bitcoin sem origem? Não. Não é questão assim, mas qual é a necessidade? Tem alguma obrigação que eu tenho de declarar o Bitcoin que eu tenho? Tem obrigação de declarar todo o seu patrimônio, né? Você não tem a obrigação de declarar? A sua wallet, o governo sabe que eu tenho a sua wallet? Ele tem como saber o valor? Depende de onde você comprou. Se você comprou na BIPA sabe, se você comprou em cash na mão, não. É, mas assim, eu digo, se ele tem como saber quanto eu tenho na minha wallet, ele também pode usar alguma ferramenta. Na sua wallet, não. Mas se você comprou em uma corretora regulada, ele sabe quanto você comprou e aonde. Daqui a pouco... E no caso, o cara compra essa corretora pra transferir pra... Mas na hora que você sacode lá, acabou. Ele já não sabe se eu endureço esse... Eu falo isso pra um cara mesmo que se desenvolveu com uma mulher bandida, ladrona. Que gosta do dinheiro. Aí ela bota na justiça, vem uma determinação judicial pra você tirar o dinheiro da sua wallet pra dar ela. Mas você não tem o recurso. Mas você não tem como comprovar de quem é a wallet se o cara não quiser. Você pode dizer que não é sua, que você gastou. Eu vou dizer, se eu tiver meu Bitcoin, o governo vai se lascar, que eu não vou declarar nada. O governo vai saber de nada. E eu não declaro. Não, e eles pedem pra você declarar o Bitcoin. Ninguém nunca pediu o endereço, não. Ninguém quer saber aonde tá. Sabe quanto tem. Quanto você comprou e aonde é que presta. Mas a partir do momento que eu... Pra poder fazer cálculo de imposto. Sim, mas a partir do momento que eu declaro pro governo, Renato, se por exemplo uma... Tô dando um exemplo. O cara se volta com uma mulher que é descarada. E ela quer tirar, arrancar o dinheiro do cara. O governo vai saber que você tem tanto declarado. Pode haver uma determinação judicial pra você tirar da sua wallet. Perdi a senha. Aí, cara... Aprendeu, aprendeu. Perdi, me fudi. Perdi todos os meus Bitcoin. Eu prefiro, eu prefiro. Eu prefiro, né? Tomou o tomo na cabeça e esqueci. Ninguém precisa saber que eu tenho Bitcoin. O quê? Porra, se tu é uma tristeza da porra, perdi todos os meus Bitcoin. Vou ter que ganhar tudo de novo, velho. Eu voltei numa porra de um cartão, caiu no mar, porra. Agora pode aparecer aí, a Manjá pode devolver, não é isso ou não? Pode acontecer isso, não é isso ou não? Opa, apareceu, apareceu a Margarida. Ô, graças a Deus. Pode acontecer isso ou não? Renatão. Pode acontecer isso ou não? Tem umas perguntas pra você aí? A galera tá mandando no QR Code aí. Qual a treta do Renatão com o Jonas Fraga? É, Fraga, né? Não, pô. Discuti com ele. Ele me bloqueou em 2020... 2023? Sei lá. E agora ele queria me desafiar pra um debate. Pô, se ele me bloqueou, ele queria mais debate. E quem ouviu ele na época, deixou de multiplicar o dinheiro várias vezes. Ele cobra pra fazer consultoria, né? Já que ele tá querendo o meu tempo, eu cobrei igual ele cobra, não é isso? Pra ter esse debate. Eu coloquei um preço. E Bitcoin? É isso, acho que era zero ou um Bitcoin, não é isso? Se ele quiser, ele tá convidado lá pra ter o debate. No dia do halving, não é em São Paulo, dia 20. Pode ser online ou presencial. Agora ele tem que depositar esse dinheiro até dia 30. Se ele não depositar até dia 30, o Covid tá expirado, não é isso ou não? Ok? Bom. Zero ou um Bitcoin tá quanto? Eu não sei. O Bitcoin tá... Um Bitcoin tá quanto? Três e... Trinta e seis mil. Menos de 1% do que os clientes dele deixaram de ganhar, você não ouviu ele, não é isso? Tá pouco, pai. Cliente não, quem ouviu ele lá e na discussão lá e deixou de comprar Bitcoin, é muito... Menos de 1% do que essa galera deixou de ganhar, não é isso ou não? Outra pergunta que mandaram aí. Pabllo Massal é satânico. Eu não sei quem é, quem é. É um cara que foi, uma vez, que ia levar a galera pra uma escalada lá e teve que... Hein? Esse cara é médico, é o quê? Esse cara tem alguma formação? Ele é coach. Mas qual é a formação dele? Ele fez faculdade? Eu sei, eu sei que ele é coach. Ele fala como você fica rico. Não sei, eu não conheço ele, não. Vocês conhecem pessoalmente? Não. Ele, ele... Ele... Rapaz, os caras inventaram o negócio de jantar. Mas em Brasília, Brasília deve ser um lugar diferente. Eu vou pra Brasília mês que vem. Os caras saíram vendendo jantar de 1.500 conto, velho. Vendeu como o quê, velho? Vai jantar com ele? É. Não, pra jantar comigo, ficar batendo papo. Imagine, velho. Brasília tem mais dinheiro do que... Tem um PIB maior do que o Paraguai. Deve ser um lugar diferente. Até PM lá é igual. O salário... Eu já fui lá algumas vezes rapidamente, mas eu também vou 48 horas. É isso. A PM lá ganha igual aqui? Essa? A Civil lá ganha igual aqui? Não. Isso é a base. Imagine em cima, não é isso ou não? Você acha que a diferença no topo é mais diferente? A qualidade de vida lá, a estrutura de Brasília é outra totalmente diferente. Pois é. É uma cidade menor do que Salvador, mas, no entanto, muito mais desenvolvida. Baixarão em Direito, Pabllo Massar, advogado. Pois é, não sei. Eu não conheço o trabalho dele. Não conheço, velho. Mandaram outro aí no QR Code também. Boa noite a todos. Minha honra. Renato, fala sobre o e-mail seguro e o Nostre. Nostre, é. Renato, gratidão por você compartilhar seu conhecimento. Me libertou. Antes de conhecer você, também pensei em ir por um fim. Gratidão. Correia, você pagaria para ser sodomizado? E aí, Correia? Rapaz, a coisa está ficando feia. Meu ovo está ficando pequeno. Por quê, Márcio? Você pagaria para ser sodomizado? Prácio. Foi, irmão. De comigo, sodomizado. E a pergunta para o Renato foi do e-mail seguro e o Nostre. Os e-mails que eu... Tem vários e-mails seguros excelentes, né? Os mais populares é Tutanota e ProtonMail. O ProtonMail já entregou várias pessoas à justiça brasileira. Mas porque eles deram mole. Os caras utilizaram, acessaram pelo menos uma vez, sem o VPN e sem o IP virtual. Se você utilizar o ProtonMail ou Tutanota com VPN ou com Orbot, rapaz, é pretty good privacy, viu? É muito bom, viu? É um e-mail que você não tem a obrigada a dar. É um documento. Eles aceitam que você acesse pelo Tor, acesse pelo VPN. São alternativas boas e gratuitas. É de graça, né? Eu tenho medo, Renato. Sabe, eu vejo essa questão de dois fatores, né? Toda essa segurança que tem. Dois FA até se se consegue. Tudo tem dois FA, velho. Segurança digital universal agora. Até nossas mães, bicho, todos não tem que saber de segurança digital. Saber que... Rapaz, é impossível hoje que sua mãe... Alguém ligue com o número de sua mãe, com a voz dela e não seja ela. Isso não é mais impossível, né? Isso não é mais impossível. É baratinho, inclusive, o vagabundo fazer isso. Clonar número é difícil. Aí uma dica boa de segurança digital. Nunca mais bote recuperação de porra nenhuma pro telefone. Coisa mais fácil que tem que clonar seu telefone. Só faça a recuperação. Eu passei por isso. O meu Instagram foi clonado. Você botou a porra no telefone, né? Porra, se tivesse feito o curso 200 conto, tá vendo? Essa é da primeira aula. Se foi depois da dica que você deu, a dica ameaçada e continuou no erro. Porra. Tive meu Instagram hackeado e hoje já tá da forma como você... Não, o ideal é tudo com dois FA. Se não for seu IP pré-determinado, dois FA, não é isso? É. E em relação ao nosso? É excelente. Tô fazendo várias experiências lá e tô metendo um setup dentro de casa. Eu espero que seja a minha... A gente vai ter uma plataforma própria que eu vou lançar com a LAN, com o Refuge Bitcoin no mês que vem. Mas o meu perfil pessoal, eu espero que seja o nosso TR. E a gente tá fazendo uma plataforma pra pegar todo esse pessoal que comprou no Hotmart e oferecer conteúdos semanais, debate, relatório e cursos. Mensalmente, gerar novos conteúdos, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí nos próximos meses. Rio Danço. Tem uma pergunta ainda do Carreco. Trezo oitão tem 1.500 por mês pra comprar de Bitcoin. Qual a melhor estratégia? Quais são as alternativas? Se endividar e ficar pagando dívida? Se você conseguir se endividar barato, se endividar e pagar a dívida com 1.500 conto, não é isso? É. Em cima de uma coisa, em cima de uma questão que você falou, Renato, você já pensou em fazer como a Binari Bit fazia, só que de maneira honesta? As pessoas lhe darem o dinheiro pra você administrar e ganhar uma porcentagem em cima? Toda corrupção é de venda, separação de controle e propriedade. Eu não quero... Esse negócio de administrar dinheiro dos outros nunca acaba bem. Bom... Se eu tivesse condição de tempo livre, uma coisa que eu faria seria meter plataforma. Eu me envolveria como anjo em plataforma se tivesse... Pra ajudar as pessoas. Que é coptrade. Ajudar ninguém. Ganhar dinheiro. Agora todo mundo tem que ganhar honestamente, não é isso? O quê? Não, você já tá ajudando, você tá sendo vulnerado por isso, mas você tá ajudando. Tem plataformas hoje de coptrade, que você chega lá, deposita seu dinheiro e você escolhe quem você vai copiar, mas não tem garantia nenhuma, você pode se fuder. Se o cara... Agora se você se fuder, o cara se fudeu também, não é isso ou não? Não, não é isso. Hoje em dia tem várias maneiras de você, de você mesmo, gerar renda na internet. Inclusive uma maneira de você gerar renda em dólar, acima de qualquer banco com Bitcoin, chama Cash and Carry, que eu tava conversando aqui. Agora pra você saber isso, mesmo que você não queira se expor a Bitcoin, você tem que estudar Bitcoin, né?